A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Vossal Galvão. Olá, eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal Sony Vision e a 2019. 2019. Caroças. Bom ano, Jorim. Bom ano. Bom ano para ti, bom ano para todos vocês. Bom ano para todos. Espero que tenha tido uma excelente entrada. Se deram muitos copos e nos estão a ver aproveitem o vídeo e vejam-nos relaxados. Relaxa. Que seja, de facto... Não sei nem ver com as nossas escolhas. Que seja, de facto, um grande ano e que nos traga, de facto, coisas muito boas a todos. E hoje vimos então com a continuação do vídeo de sábado tal como tínhamos dito, vamos para os discos internacionais. No mesmo modelo do anterior. Sim. E tal como no modelo anterior, eu fiz batota. Portanto, eu trouxe dois discos bónus. Comensões ou rosas. Tanto que não entraram no top 10 mas eu não conseguia excluí-los do top 10. Portanto, e o primeiro é o disco do Elvis Costell. Portanto, o Look New. Que é um belíssimo disco. E eu não consegui atirá-lo... Não consegui pelo menos referenciá-lo, já que chegou a um ponto que não entrava no top 10 mas não poderia ficar. Mas foi um belo regresso e associaio-me ação rosa. Um belo disco, sem dúvida. Do músico que até já tinha dito que provavelmente já não ia gravar mais discos. Exatamente. Mas gravou ainda bem. É um belo, belo disco. Pois bem. E o do Gruff Rice que tu já acabaste por falar aqui nos nossos vídeos e que eu só já ouvi depois tu falares nele. Quando tu falaste do vídeo já não sabia do senhor. Eu sou um grande fã de Superfury Animals. Não sabia propriamente do que é que se passava com este senhor e só já fui ouvir o disco depois. É um belíssimo disco, sem dúvida. E só não entrou pela questão tal como eu falei no anterior. Chegou um ponto fui pelas escolhas de o que é que eu ouvi mais. O que é que eu ouvi mais. E ele acabou por ficar fora do top 10 mas teria que referenciá-lo porque o disco é muito, muito, muito bom. Adorei o disco e de facto tinha que se falar. Então vamos ao top 10. Espera aí. Boa. Antes do top 10. Tens batota? Não é batota, mas pronto. Desta vez também tenho de fazer umas menções honrosas. É tão bom. Uma do Elvis Costello e agora vou fazer uma menção honrosa que tu vais ficar danado. E muita gente se calhar vai ficar danada mas não entra no meu top 10. Mas é um disco que eu pode me ter chocado inicialmente mas que eu cada vez gosto mais e se calhar era mais um mês e já entrava no meu top 10 que é o dos Arctic Monkeys. Tranquilo. É um disco interessante. É um caminho novo para os Arctic Monkeys sem dúvida. Já viram. Mas eu confesso que eu gostava mais daqueles Arctic Monkeys antes deste disco. Mas... Pá. Começou a rosa. Começou a rosa sem dúvida. Até pela coragem. E o sucesso que apesar de tudo o disco tem. O disco não correu mal. Os fãs ficaram um bocadinho chocados mas... Eu acho que escuro mais os fãs do que a crítica. A crítica custou. E o disco é muito bom. E eu tenho que sentir-me assim um bocadinho mal de não entrar no meu top 10 mas não entrou por causa das guerras que há sempre para entrar no top 10. É o que é. Mas é um belo disco. Mas como já viram vamos falar nela. Pronto. Exatamente. Exatamente. Pronto. Para o meu 10 eu trouxe o disco dos Dirty Projectors que eu ainda não ouvi. O Lamplit Prose. Um nome estranho. É que é um disco delicioso. É um disco delicioso. Um disco com uns arranjos socais absolutamente fantásticos. A forma como eles colocam aquilo tudo. Acho que como já poucos o fazem. E quando digo poucos o fazem não é que dizem assim ah mas então há aqui que é uma banda com muito dinheiro e investe ali muita coisa. Não, não. É a forma criativa como eles o conseguem fazer. É um disco completamente diferente do que fomos ouvindo ao longo dos anos. E acho que souberam-se reinventar muito bem. Acho que souberam-se trazer algo fresco, algo novo para a música. E para quem não me conheça eu ouvi de falar deste disco porque vão ouvir porque de facto entra no top 10 e está em décimo porque está para cima de facto também coisas muito boas. Mas foi uma grande surpresa este Dirty Projectors e este disco e de facto vale muito a pena ouvires porque vais ter uma belíssima surpresa. Principalmente porque tem músicas muito boas. O disco é muito coeso e acho que é delicioso a forma como eles construíram cada música e como cada coisa tens de repente tem tanta coisa nova e tanta coisa a acontecer. E é das tais discos tal como falámos até no vídeo anterior da Joana Espadinha que acho que está cheia para ouvir coisas novas de forma constante. Ainda bem que falas na Joana Espadinha porque eu tenho esse disco para na minha lista mental para ouvir desde que os Cacete Pirata nos cederam gentilmente aquela bela entrevista nos Bombeiros da Covilhã e eles falavam disso que esse disco estava inclusive a influenciar a gravação do álbum deles dos Cacete Pirata esse disco que era especialmente ao nível das vozes que era tão diferente que estava a influenciar até coisas que eles estavam a gravar na altura. É muito bom. Portanto, tenho de ouvir. O meu número 10 é o disco que nós falámos aqui já há bastantes meses que é este Little Dark Age dos MGMT que eu na altura trouxe aqui porque me pareceu que era um regresso à boa forma dos MGMT e de facto era e é um disco que me acompanhou durante todo o ano portanto eu regressei muitas vezes a este disco é um disco bastante desafiador embora tenha provavelmente o single mais ouro-lhudo e mais simples de caráter podemos assim dizer da carreira dos MGMT mas depois o resto do disco não é nada simples é pop negra mas os MGMT voltaram aqui a provar que são uma das grandes bandas depois de andarem perdidos e eu devo temer inclusive que não voltassem a lançar nada que me interessasse mas foi um belo disco e só por esse regresso espero que eles não se voltem a perder e que continuem por aqui e portanto é os MGMT é número 10 o número não entrou porque eu ainda não dei a devida atenção e ele precisa já ouvi, gostei mas ainda não dei a devida atenção bem, número 9 vou trazer um disco que eu também falei logo nos primórdios é verdade essa capa é lindíssima e foi um disco que o acompanhou muito ao longo do ano e a senhora até teve cá recentemente em Portugal e eu acho que é um grande disco que é o disco das US Girls o In A Poem Unlimited e que é um disco fantástico eu acho que a senhora ao final tal como falei nesse vídeo ao final de vários trabalhos que tinha feito e procurar um pouco pelo lugar ao sol um pouco sem grande sucesso é verdade eu acho que ela aqui mas agora com este disco entrou no mapa sim, sim eu não conhecia também ouvi depois de tu teres aqui falado do disco e para mim é um belo disco no top 10 porque é um disco muito diferente acho que a voz dela também é bastante característica é muito diferente daquilo que estamos habituados a ouvir e eu acho que a nível sonoro também quebra um bocadinho com a pop que nós estamos habituados sim, sim, sim que é muito mais do mesmo não há muitos pontos de comparação que possas criar e isso é muito bom isso é muito bom e não consegues comparar assim com nada e ainda mais continua se me perguntarem uma referência comparativa que eu perguntei na altura e tu tiveste dificuldade porque depois de ouvir o disco entendo não é fácil não é fácil e é um bom disco e para mim não poderia deixar de estar no top 10 e deixa-me contente de já ter visto algumas publicações onde se referem as US Girls com umas escolhas várias publicações internacionais portanto me deixou-me muito contente porque foi um disco que eu achava que poderia até cair no esquecimento apesar que para mim eu disse na altura que iria estar nos tops e ainda bem que isso aconteceu portanto as US Girls no top 9 no lugar número 9 olha o meu número 9 vai entrar na secção Obrigado Primavera Sound que todos os anos me davam alguma novidade por exemplo no ano anterior tinha sido o disco The Wise Blood que foi um concerto que nem vi mas nós estávamos por acaso não vimos esse ou estávamos à espera de outro concerto qualquer e estávamos a ouvir a música assim meio ao longe e eu estava a pensar estou a perder um grande concerto mas estava muito cansado para me levantar isso lá mas estava-me a soar lindamente e pronto fui a ouvir esse disco depois e eu já falei desse disco inclusive aqui no canal e era um disco brilhante e foi graças ao Primavera e só de ouvir ao longe este por acaso tivemos o prazer de ver o concerto deles portanto é um nome um bocadinho complicado são os Rolling Blackouts Coastal Fever uma banda australiana de guitarras são 3 guitarras em duel uma bateria um baixo é um grande disco muito simples mas grandes músicas eu não fazia ideia que eram os senhores vi-me-los no Primavera Sound depois fui investigar eles já tinham um álbum anterior um pequeno mini uma espécie de mini álbum até um pouco mais que um EP na terra natal deles portanto na Austrália mas digamos que a verdadeira estreia foi eu foi o álbum deste ano que eu confesso que nem tomei nota do nome não tenho aqui também está na tua lista está na minha lista que é um disco de princípio ao fim brilhante de guitarras em duelo umas com as outras é verdade pop rock fantástico com muito power muita melodia também por trás daquele power também é muito simples é muito simples é isso é extremamente fácil as vossas fazer guitarras em duelo tudo muito simples é tipo uns real estate se tivessem tomado cafeína a mais porque é mais mexido mas é como os real estate é esse jogo de guitarras eu gosto do disco todo todo é isso mesmo é um disco que soube sempre do princípio ao fim um grande disco já percebi que vais falar dele vou falar dele sim senhor só já vou te dar nota porque é exatamente isto e é engraçado que deste ainda nem falámos aqui mas pronto é um disco que tenho ouvido bastante eu também tenho ouvido muito bem número 8 8 pá de uma das bandas que me têm seguido há anos e anos e anos e anos e que nunca acho que não me tem desiludido e traz um grande disco novamente o Spiritualized o When Nothing Hurt aqui tá ali já e vem pá e que é um disco fabuloso é e que já se falou aí já se fez aí muitas conjunturas do Regresso a Portugal e Primavera Sound etc era muito interessante é pá e que era encaixava muito portanto o Carvalho se estiver a ver o nosso vídeo fazia-nos um grande dava-nos uma grande prenda para 2019 com este Spiritualized o João já falou dele portanto não vale a pena alongar muito é um disco fantástico e que me acompanhou também bastante ao longo deste ano e é sempre bom quando um consagrado consegue fazer um grande disco novamente e eu gostaria de todas as errar falharem por acaso o São José não gostava de dizer não gostou-me a desiludir agora neste disco não é só a desilusão acho que foi mais ele neste disco subiu uns patamares relativamente aos anteriores talvez e voltou a dar-nos um grandíssimo disco é verdade todos os outros também são bons mas este é sim grandíssimo é o meu número 8 muito bem muito bem olha o meu número 8 também já falámos dele aqui eu sei que tu também gostas muito dele não sei se depois vais falar e se está mais a frente também vou falar é aqui a nossa amiga Ana Calvi com o Hunter nós falámos deste disco o Gonçalo até foi ver o concerto eu tive muita pena de não ver mas portanto é uma artista que eu acho que já é indiscutiva para mim na música atual é uma das melhores artistas do panorama musical internacional tem aqui um grande terceiro álbum um álbum um bocadinho diferente dos álbuns anteriores mas com a mesma qualidade grandes músicas um álbum que se houve do princípio ao fim nós falámos bastante dele na altura e é uma das grandes artistas do panorama internacional como o João estava a dizer a todos os níveis quer em disco quer em performance ao vivo com uma voz fabulosa a mulher domina a guitarra fortemente apesar de chegar-se a falar que não era ela que ela varia as guitarras ao vivo ela mostra essa ou que ela por um instante tem capacidade para isso e ao vivo rebenta completamente independentemente aqui termos músicas às vezes até mais carregadas sim 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 nesse aspecto é um disco bastante mais duro do que os anteriores mas muito roqueiro mas pá ótimo também é daqueles que sou do princípio ao fim isso é a marca de uma grande artista grande disco eu ouço sempre do princípio ao fim grande disco estes são por partes mas oi só era oito número oito número sete também foi um disco que o João a te trouxe foi do Marlon Williams o Make Wave for Love este pá que é este já foi aqui já começou a ser difícil saber em que lugar ia colocar porque é é um disco fantástico eu acho que tem um dos melhores singles de 2018 tem músicas absolutamente fabulosas concordo contigo como tu disseste durante o vídeo quando falaste deste disco tem talvez o melhor doente de 2018 é impressionante estou sabendo o contexto que ela é a ex-namorada por isso é o meu número sete poderia estar mais à frente porque é um grande disco tive pena ele veio recentemente a Portugal tive pena de não ir ver mas o sítio também não era muito apelativo era afinal era afinal era afinal era então eu estive lá calma ah tu foste o sítio era apelativo porque afinal é um sítio novo ah bom não é aquilo que nós já nós já falámos aqui desse sítio que era uma sala em Lisboa que se chamava TMN ao vivo não era essa sala felizmente é um sítio novo que até tenta ser parecido com o TMN ao vivo mas com qualidade tem um palco tem um palco e uma configuração e eu por acaso estava em Lisboa nesse fim de semana e eu não não estava virado para ir ao concerto precisamente por achar que era nesse tal sítio nós falámos disso nós falámos disso como tínhamos aqui falado e depois felizmente fui e foi um concerto absolutamente fantástico num artista pá que se aqui parece um menino ao vivo também parece um menino e mas é muito bom tem uma banda a banda já são todos um pouco mais batidos já há quarentões a maior parte deles e é uma banda muito boa com um solo assim bastante forte que aqui se calhar no disco até nem parece tanto até nem tem tanto mas depois eu percebi-me que isso tem muito a ver com o primeiro álbum dele que eu entretanto também fui tentar descobrir melhor mas este disco é melhor sem dúvida que o primeiro e é um grande álbum concordo está um bocadinho mais acima da minha vista mas é um grande disco grande disco o meu número 7 o meu número 7 é um disco que eu não tenho ainda portanto ouvi por meios digitais digamos assim que é um disco de um senhor que é o Constantin Groper que tem o projeto Get Well Soon provavelmente até já conheceste outros discos deles eles já têm uns 5 6 álbuns provavelmente e este álbum se chama-se The Horror portanto como veem é um título óbvio muito bom mas não é nada horrível o disco é lindo mas não é tão lindo como se possa imaginar pensando que o disco foi vendido a ideia de que era um o disco mais orquestral de um projeto que já é muito orquestral sempre tiveram muito muito esse lado e este Constantin Groper portanto ele é alemão até faz bandas sonoras também na Alemanha o disco passou completamente ao lado ao contrário dos outros discos dele que até tiveram nunca foi um artista uma grande fama mas chegava pelo momento para nós em Portugal também sabemos quem ele era para irmos ouvir os discos e tal este passou completamente ao lado e é o disco mais ambicioso da carreira dele eu já me percebi embora não perceba patavina de alemão já me percebi que na terra natal o disco está a ser considerado uma obra-prima o melhor disco da carreira dele mas eu não sei o que aconteceu à distribuição internacional deste disco basicamente não existiu e eu estou a tentar arranjar a maneira de comprar o disco físico porque é um grande disco deste ano vão ouvi-lo facilmente o encontram digitalmente em várias plataformas legais e ilegais e é um grande grande disco um disco um bocadinho menos os Get Well Sun tem discos um pouco mais pop outros um pouco mais difíceis este é daqueles que misturam um pouco as duas coisas mas as orquestrações são de tal maneira brilhantes que só por isso já vale a pena ouvir o disco eu ainda não ouvi não e vais gostar muito de certeza vais gostar muito é um grande grande disco e foi um dos discos mais opulentos em termos orquestrais deste ano e ainda por cima passou completamente despercebido talvez agora em 2019 se comece a falar vamos ver acaba também não ajuda que é toda branca só com um cão ou um canto de uma sala não sei bem e chama-se de horror mas pronto é uma número 7 Número 6 já falaste Rolling Black House Cost of Fever pronto um grande disco como o João falou pá de entarradas fantástico ao desafio e é um grande disco de princípio ao fim entrou no meu número 6 está cá para cima porque para mim é um disco fantástico eu acho que nós estávamos uns dois a ouvir aquilo no Primavera e estávamos a pensar pá pronto eu tenho de investigar isto sem dúvida grande grande banda e grande disco é verdade foi o meu número 6 olha o meu número 6 tutelou aí em grande é este senhor é um senhor porque este é mesmo um senhor é o Father John Misty este disco tem sido tratado como o irmão menor do disco anterior portanto que teve muito mais repercussão provavelmente do que este ou seguramente do que este e é um bom disco eu não sei se já falamos disso aqui eu não sou um grande apreciador do Pure Comedy acho que tem coisas brilhantes mas o disco todo não encaixa na minha cabeça este é brilhante este acho que todas as músicas são fantásticas eu quando também o vimos no Primavera e também vimos um concerto dele até do Primavera no Coliseu portanto vimos este senhor duas vezes em 2018 e foram dois grandes concertos e eu fiquei logo ao ouvir eu ainda não tinha ouvido o disco já tinha ouvido os singles o Mr. Tillman e por aí fora mas não tinha ouvido o disco todo mas fiquei logo com a ideia de todas aquelas faixas que ele estava a tocar novas que eram ótimas encaixavam perfeitamente no espetáculo dele e eram ótimas e de facto é um grande disco não é um disco em que ele tente o Father John Missy tente novamente reinventar a pedra ou tente tente fazer alguma coisa muito diferente não não faz nada de diferente é até um disco menos ambicioso do que outros mas pá está pejado de grandes canções é um grande disco um grande disco de pop clássica como pá poucos hoje em dia fazem tão bem como o Father John Missy grande compositor grande referência está mais à frente da tua lista e está bem olha para mim foi possível que conheceste mas teve quase para estar mais acima e agora vamos entrar no top 5 top 5 o meu número 5 já falaste muito bem é um pequeno e o grande pequeno e o grande ah pá caramba pronto que é Ana Calvi pá para mim foi uma das grandes experiências acrescentado que tu tens a assinatura dela é verdade tenho aqui a minha assinatura tu estiveste portanto a poucos metros a centímetros da Ana Calvi portanto aqui foi um dos discos que me acompanhou em 2018 e é um disco absolutamente e vai acompanhar a tua vida e vai acompanhar é essa a sensação que eu tenho a questão é essa é tão bom o disco é muito muito bom e ouve-se muito bem tudo ele sim pá o resto o João já disse eu também já tive a oportunidade aliás o João que focarou-se também já tive a oportunidade de falar disso não vale a pena desmiuçar muito grande disco grande artista e acho que o resumo deste disco é isso que o João acabou a dizer é que é um disco grande disco de 2018 mas a sensação que tenho é que é um disco que me vai acompanhar para sempre também concordo grande Número 5 Ana Calvi com o seu Hunter muito bem bem o meu Número 5 é um disco que eu também não tenho até já falámos antes de gravar porque é que eu não o tenho achei-o caro mas pronto tenho tive acesso a ele através de outros meios mas não tenho um físico e quero ter e quero ter porque é um dos grandes discos deste ano e foi um disco que me foi acompanhando ao longo do ano também já saiu logo no início do ano 2018 que é o disco do Jonathan Wilson o Rare Birds um grande disco de um senhor que nós este ano até vimos tocar a fazer de sei lá David Gilmour se calhar a fazer de David Gilmour para o Roger Waters ele é o guitarrista e um dos mentores de toda a banda que anda com o Roger Waters foi também produtor juntamente com o Nigel Godres do disco do Roger Waters e mesmo assim teve tempo mesmo preparando a turnê com o Roger Waters teve tempo de gravar um disco absolutamente brilhante um disco daqueles à antiga longos muito longo o disco tem 70 anos passa no instante porque tem tanta coisa boa e é muito diversificado muito importante e muito diferente eu até diria mais eu acho que é o disco que os os War on Drugs provavelmente já não não conseguiram fazer eles são muito bons também mas acho que acabaste de dizer o que eu iria dizer não é isso porque o disco tem coisas tem músicas que fazem muito lembrar o algumas músicas fazem lembrar os War on Drugs mas é aqueles War on Drugs quando apareceram ou quando ou quando voltaram e iam estar na guerra e a consistência cada vez se falta em disco dos War on Drugs chegas a um ponto já estás farto aqui não aqui não porque aqui há duas ou três faixas acima não são todas assim é um disco muito variável cheio de a produção disto eu nem imagino a quantidade de instrumentos que aqui há músicas longas um disco muito interessante e é o disco mais acessível do Sr. Jonathan Wilson antes tinha uns discos muito bons a fazer lembrar até aos Pink Floyd anos 70 assim com umas guitarras atmosféricas lá está Pink Floyd e o senhor é um grande fantástico e se calhar daí vem um convite é muito provável é muito provável e é um senhor que é produtor deste grande senhor também que já falámos do Father John Missy só não pôde produzir este em concreto porque estava a fazer o disco dele e a parar a digressão e o disco de Roger Waters e mas pronto é um disco Rare Birds tem aparecido aí em muitas listas de fim de ano muita gente se calhar vai descobri-lo porque acho que também passou um bocadinho despercebido na altura também acho que sim mas é um grande disco de 2018 e vale muito a pena também concordo acho que também passou um bocadinho ao lado é verdade ora número 4 número 4 já falastes eu agora estou aqui a correr atrás do prejuízo é o Father John Missy mas vale saber para não falar dele Father John Missy para mim também foi um um álbum que me marcou bastante e um senhor que me marcou bastante até pelos concertos que nós tivemos a oportunidade de ver e que foram fabulosos e concordo contigo eu sou um grande fã do Peer Comedy e já tive a oportunidade de falar aqui do Peer Comedy mas ao contrário do que muita gente acha eu não acho que este fique em nada atrás ou seja o irmão mais pequeno do Peer Comedy concordo acho que ele foi absolutamente fabuloso eu acho que ele até trouxe algo de novo alto e fresco dentro daquilo que é o Father John Missy e mostrou que mesmo simplificando ele consegue ser brilhante concordo até e a mim aparece em número 4 exatamente quase isso correu o risco acho que teria sido muito mais fácil ele ter feito uma continuação do Peer Comedy e saiu muito perto do Peer Comedy e saiu com a seguida aliás ele gravou este disco na tour do Peer Comedy pelos problemas pessoais todos já estivemos a falarmos disso e eu acho que até por esse risco que ele correu ele merece esta distinção do número 4 que é um grande disco e mostrou ser um dos grandes compositores da era moderna fabuloso Father John Missy e o seu God's favorite customer é verdade concordo plenamente estamos no quad certo o meu quad também já falaste portanto já não vou dizer muito mais é o senhor Marlon Marlon Williams com este Make Up For Love grande disco tem o melhor dueto do ano é verdade tem um dos melhores singles do ano que é o What's Chasing You e todo o disco é muito bom e é daqueles que até é um pouco difícil de ouvir é muito triste em alguns aspectos mas musicalmente é tão rico e delicioso isto é imperdível um dos grandes discos do ano sem dúvida Make Up For Love e vamos para o Top 3 Top 3 vamos chegar ao fim aquela coisa difícil de ser o que é que vamos escolher para o Top 3 bem número 3 para mim número 3 uma das grandes surpresas de 2018 para mim um disco que eu acho que pode não ser fácil à primeira audição para quem ouve se não ouviram e quando forem ouvir ou se tiverem curiosidade de ir ouvir se não entrar à primeira ou se acharem aqui esquisitíssimo ouçam outra vez porque é um disco belíssimo 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 é fantástico o disco dos Low Double Negative é um dos melhores dos que eu não ouvi este ano e que toda a gente diz maravilhas nesse disco foi uma das grandes surpresas os Low e ainda nos dão surpresas os Low nos anos que tem já são uma banda muito rodada há muitos anos que talhar tinha caído um pouco no esquecimento e de repente vêm com este Double Negative e trazem um disco fantástico que eu ando a ouvir há muito tempo em loopo este disco do Slow é pá isso vão ouvir porque acho que há poucos adjetivos é um disco tão diversificado com tanta coisa tão complexo tão difícil mas ao mesmo tempo tão acessível e tão bonito que... só ouvido só ouvido não quero quantificar isto porque vou comparar com um dos discos da minha vida portanto e não e não é comparável só a nível da perceção da dificuldade que é entrar e ou entra ou não entra e a mim aconteceu-me isso que o que dei às vezes eu é que de facto a mim entrou logo mas houve muita gente que achou aquilo estranhíssimo e se calhar só entrou mais tarde este Slow vai um bocadinho a esse nível porque tem tanta coisa complexa e tanta coisa difícil de entrar e coisas com ruidinhos e com... para teres ideia tem uma música que é capaz de ter alguns 7 minutos e 2 minutos é quase só silêncio e com pequenos pormenorzitos mas diz-me assim então mas ficas a ouvir isso para quê? não passas à frente mas o problema é que depois aquilo entra encaixa tão bem com o que entrar a seguir e faz tanto sentido com o que entrar a seguir que tens de facto de ficar naquele silêncio e ouvir aqueles ruiditos só e depois de repente entras naquela coisa que vai... pronto eu não vou desmissar mais porque estou ouvindo já estou a ter aqui entrados quem não tem ouvido vai perceber tem de ir ouvir estou com ouvir isso tem aparecido em imensas listas Double Negative grande disco grande surpresa fabuloso quero muito ouvir é o número 3 não é? bem o meu número 3 também já falámos falámos já num vídeo tu falaste também já dele portanto é o Spiritualize é um grande disco ele conseguiu fazer um disco opulento e cheio de orquestrações e metais e sopros por um centésimo do dinheiro que gastou em discos anteriores tudo feito em quase um quarto em Pro Tools em Pro Tools mas tem grandes músicas é um disco inspiradíssimo do senhor Jason Pearce que espero que continue a andar por cá muitos e bons anos e é um grande disco é sim senhor os Spiritualize com como é que se chama o disco eu já me esqueci Let It Come Down Let It Come Down era o outro Let It Come Down foi o tal que custou 100 vezes mais and nothing else número 2 número 2 número 2 já falaste do número 2 também já falaste do número 2 que é o grande disco do Jonathan Willings pá foi dos discos Jonathan Wilson Jonathan Wilson sim 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 eu estava a misturar o Marlon com o Jonathan portanto o Jonathan Wilson eu este podia estar podia estar do 10 ou 1 o Jonathan Wilson nem sei onde é que o podiam meter em tantos discos porque é um discos como tu disseste é possível portanto passar de expressão e foi um disco que saiu logo no principio do ano e que ainda não parei de ouvir basicamente por isso entrou aqui no número 2 e andei a pensar seriamente em metê-lo no número 1 tal como pensei em meter o número 1 slow e depois mudei e depois mudei outra vez e acabei a perguntar o Jonathan Wilson em 2º lugar porque é um disco o João já falou pronto então vamos estar as mistas a mais é um disco fabuloso este Harry Vant é que tem para todos os gostos fácilmente podia ter caído no esquecimento pelo que saiu no principio do ano mas não caiu e não e agora teve embora tenha passado muito despercebido está a ter se calhar o reconhecimento que não teve ao longo do ano está a ter agora muita gente se está a lembrar dele por exemplo nós temos aqui a Blitz considerou o álbum do ano internacional e noutras publicações isso aconteceu ou então está nos primeiros discos é um grande disco é um grande disco é daqueles discos não pode passar ao lado não pode porque tem tudo tem tudo tem um pouco de tudo e é brilhante é um grande disco é o meu número 2 é o teu número 2 mas olha o meu número 2 também já falaste na tua menção honrosa portanto é mesmo o Gruff Rice portanto o senhor ex Superfairy Animals ex não sei quer dizer ele não disse ele não disse que acabou com a banda mas provavelmente já não voltam que é este Bubblesburg pronto eu falei deste disco outra vez até a capa tudo isto é muito bom portanto é o grande disco de pop orquestral deste ano do ano 2018 e pá é muito bom vão ouvir é um grande disco é um grande disco é um grande disco não digo mais bem e vamos aos nossos números bem meu número 1 acho que vou cair muitos podem dizer que é clichê outros podem dizer que não mas para mim é um disco fantástico pá esses até agora estes 10 discos são discos brilhantes e volto a dizer e gostei muito de qualquer um destes 10 e então este do Jonathan Wilson é um disco arrebatador mas este caiu-me no goto e de que maneira Tranquility Base Hotel and Casino dos Arctic Monkeys portanto eu já sou um fã da banda e eu acho que eles aqui quebraram com tudo o que já tinham feito até hoje e deram-nos um disco pá absolutamente genial eu já tive a oportunidade de estar a falar deste disco acho que é um disco onde eles de facto arriscaram muito é um disco dos Arctic Monkeys mas acho que volto a dizer que tal como disse no outro disco acho que é quase mais um disco do Alex Turner tocar pelos Arctic Monkeys tocar pelos Arctic Monkeys e é um disco de detalhes é um disco carregado de detalhes é um disco que merece ser ouvido de forma repetida é verdade precisa de tempo e eu sinto que ainda embora seja um grande disco eu sinto que ainda não lhe dei todo o tempo que eu preciso e precisa de tempo eu acho que é daqueles discos que descobrimos a cada audição descobrimos uma coisa nova é um disco carregado de ambientações é um disco que me faz tal como eu disse na explicação do vídeo e continua a ser exatamente isso um disco que nós ouvirmos do princípio ao fim porque de facto ele é muito bom e nos consegue passar para o lado cá e consegue nos fazer levar para os sítios construir-nos imagens na nossa cabeça e levar-nos para os sítios que ele pretende levar acho que é delicioso e este disco tem isso tudo acho que tem a voz do Alex Turner extremamente bem construída tem uns arranjos musicais fabulosos acho que é muito diversificado acho que tem das melhores músicas deste ano não posso deixar de mencionar a Four Hour of Time American Sports Golden Trucks podia continuar por aqui fora mas é um disco que vale pelo todo tanto pelos singles como se calhar até aqui tinha sido pouca carreira eu acho que é uma viagem acho que é uma viagem completa que ele nos faz quando digo ele os Arctic Monkeys mas é o Alex Turner nos leva desde o princípio até ao fim e pá parabéns ao Alex Turner porque teve a coragem eles chegam a dizer isso que chegou a um ponto da carreira dele que acha que pode fazer tudo mas o que é para ele fazer tudo é fazer discos destes pá de força força não pá é um disco extraordinariamente corajoso então o meu número 1 é então o Arctic Monkeys treco que coletivei esse hotel é um cassino é um grande disco e transforma os Arctic Monkeys aquilo que nós achávamos que eram os Arctic Monkeys não os Arctic Monkeys são muito mais do que aquilo que nós achávamos porque eu nunca imaginaria ouvir um disco destes dos Arctic Monkeys é muito bom sem dúvida é sim senhor o meu número 1 é um disco que eu cheguei lá grande empresa é e não vai ser número 1 em lado nenhum tenho impressão mas eu cheguei lá porque pensei assim tive alguma dificuldade o Jonathan Wilson esteve muito perto o Griff Rice também até o do Spiritualize mas cheguei lá a este The Lemon Twigs Go To School porque porque é que cheguei lá? foi a tua tática do disco eu ouvi mais este disco tem 15 faixas é uma opera rock sobre um chimpanzé um chimpanzé chamado Shane que é adotado por uma família e vai à escola e tem problemas com os professores e tem problemas com os rapazes que fazem bullying e... pode ser um retrato deles próprios não é? ou de alguém até provavelmente dizem que sim há quem diga que sim ou então é só a cabeça alucinada destes dois pá génios eu já falei no primeiro álbum dos Lemon Twigs este é o segundo disco dos Lemon Twigs que eles assumem na capa que é um musical a musical by do Lemon Twigs e portanto eles são o Brian e o Michael D'Addario volto a dizer portanto o Brian tem 20 anos e o Michael tem 18 pá para onde é que estes rapazes podem ir? não sei podem ir para muitos sítios eu dizia quando falavam do primeiro álbum que era o The Lemon Twigs do Hollywood que o problema e que esta banda precisava o que estes rapazes precisavam é que eles são tão talentosos precisavam de de ter algum travão e de se calhar centrar-se e criar uma ideia e fazer só uma ideia eles não fizeram nada disso eles fizeram uma coisa ainda mais alucinada provavelmente com o primeiro disco epá mas isto é tão brilhante e tem tanta coisa brilhante e tem momentos de parece que estamos a ouvir a coisa mais pirosa da Broadway como depois tem um rock como eu já não ouço desde bandas das melhores bandas que havia nos anos 70 como tem coisas como eu já não ouço as dos Big Star epá e depois são uns garotos é o que eu digo eles podiam ser netos do Bowie podiam ser os filhos perdidos do Mark Boland dos T-Rex eles epá eles são geniais e o disco não foi completamente mal recebido não teve grande sucesso porque não há aqui singles é que no primeiro disco ainda havia aqui não há singles e se houvesse singles eram singles de 1971 eram agora mas epá isto é imperdível portanto é daquelas coisas deste dia que tem de se ouvir até para dizer mal porque é tão arriscado e tão alucinado e tão epá e tão ambicioso que epá conquistou pronto foi-me conquistando aos poucos eu lembro-me e é o meu número 1 do ano sim eu lembro-me da primeira vez que eu ouvi ter achado que eles não seguiram os meus conselhos embora quase certeza viram o vídeo mas não não seguiram os meus conselhos não seguiram os meus conselhos fizeram uma coisa ainda mais alucinada embora com um conceito por trás talvez isso ter um conceito por trás possa ter ajudado em parte a que isto parece parece mais um disco apesar de tudo parece mais um disco do que o primeiro que era um conjunto de canções mas mesmo assim é muito mais alucinado que o primeiro mas o que não era fácil e eu é daquelas bandas que eu adorava ver ao vivo já do que tenho lido e de imagens que já vi parece que é uma experiência única ver estes rapazes ao vivo e espero que venham cá em breve e pronto é pá, é o meu disco do ano é o Shane é os Lemon Twigs Go To School boa muito bem entregue e original certeza ao passo mas foi lá foi por essa teoria qual foi o disco que eu ouvi mais este ano? foi este para tentar decifrar tudo o que este disco tem muito bom e foi as nossas escolhas internacionais acho que terminámos aqui em beleza estes dois vídeos nacionais e internacionais acho que foi interessante fazermos de facto este apanhado o nosso o primeiro apanhado de discos do disco a primeira lista a primeira lista e pronto entrámos em 2019 nós no sábado ainda vamos recuperar alguma coisa de 2018 vamos fazer não discos mas o resto vamos fazer uma apanhada global do que se passou em 2018 acho também interessante também irmos aqui acontecer muito mais coisas a nível cultural e vamos fazer um bocadinho uma revisão sobre o que se passou e calhar dar uma espreitadelazinha já o que pode ser em 2019 isso pode ser interessante assim ou de leve mas pronto ficaram as nossas listas partilhem connosco concordam se não concordam que é que a gente possa ficar de fora mas também tem de dizer 10 pois pode ser e ordenados e ordenados não faz o que quiser encontramos no sábado e olha mais uma vez um feliz ano e que nos possam continuar a acompanhar em 2019 como nós vamos continuar aqui a trabalhar bastante para trazer aqui novidades a trabalhar bastante para trazer novidades não só em vida mas lá fora que esperamos divulgarem e a divertir-nos ao vivo exatamente obrigado e agora e agora é sábado é sábado não está não está prestado não está não está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL